Olá pessoal, estamos aqui no Juazeiro do Norte, como prometido. Estamos aqui em cima, que aqui é um local que se chama Horto, onde está a imagem gigante de Padre Cícero. Vamos mostrar um pouquinho da vista para vocês, como é daqui em cima. Maravilhosa a vista. Aí é a cidade do Juazeiro, mas a frente não dá para ficar aqui, mas dá para ver não. Bom, aí vai subir lá em cima da imagem, estender essa vela e botar essa esfita, que lembra um pouco o Salvador, que não é Salvador e Fraseiro, para a gente pedir alguma coisa para ver se ele não chega a ser de graça, para a gente voltar aqui para pagar a promessa. Certo? Agora a gente vai subir, bora lá. Aqui é a nossa copinha, Padre. Ali ó, iluminada, está toda rosinha, para o Padre ficar rosa também. Provavelmente no mês que vem, novembro, o Padre vai estar todo azul. Novembro não é amarelo, não. Ah, não foi setembro. Bom, é para a vista. Pessoal, aqui ó, a nossa opção, seria no caso da Picala de Padre. Aí as pessoas chegam aqui, faz três voltas aqui na Picala e mentalmente fazem o seu pedido. E é uma cena incrível, porque as pessoas chegam muito emocionadas, às vezes. E choram. E saem dizendo o que é. Algumas pessoas chegam, não sei o que. E vão pagar a promessa. Pronto. O que é que tá fazendo, Juliana? Eu tô amarrando a fita. E no momento que eu tô amarrando a fita, eu já tô fazendo o meu pedido mentalmente. Tem que ser três nós. Já recebi a graça. Não, serviram. Acho que ficaram antes de tomar assim. Vou passar isso. E aí, tu não seeds Victoriaia, não, não. Agora só a correr de moto vai sair en Dieu. o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? pronto tchau agora é tudo o que é isso? o que é isso? não o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? o no,'ta uma goalie o que for a ronda? Pessoal, aqui é a velinha, vai acender, colocar ali pra fazer pedido também eventualmente. E agora eu vou pedir pra fora de cair. Olha, deu remédio de telinha, viu? Já deu. Tá achando melhor, que ela tá melhorando mais. Eu notei isso também. Bote água pra ela, tem cuidado aí, viu? E Cristiane? Pra já botar, mas tá boa. Fez isso. Olha, a Márcia foi que ligou pra mim. Márcia, perguntando se eu ia postar hoje. Aí eu disse que ela estava aqui. Aí ela disse que vão fazer cirurgia em Marco de novo. Vão botar, estão resolvendo, né? Pra botar o intestino deles pra fora. Tá muito complicado, é muito complicado, né? Pronto. Amém. Tá gravando ainda? Tá gravando ainda? É pra fazer uma promessa aí? Oxe, meu filho, eu já tô aqui no sol quente. Uma hora dessa... E aí, tu tá gravando aí? Esse é o Rosa. Olá. O Fernando hoje é o nosso Caio. Porém, Caio nunca apareceu, né? Já já apareceu um dos meus vídeos. O do Mirabilandia. Eu passei uma vista à noite da cidade, porque não dá pra gente tirar uma foto e tal, mas não deu. A vista à noite, o padre, como é o mês de outubro... Eu vou ficar de procurando. Foi? Eu falei com ela. Eu desceu. Como estamos no mês de outubro, ela ficou de Rosa? Eu vou ficar de novo. Não, senhora, não bota o gineco, não. Resultado. Minha unha toda ralada. Pode parar. Eu sei, mas... Não, não, já ia parar no topo, mas aí...